Propaganda de jogos eletrônicos Sabe quando você tá naquele sossego, vem no celular assim E aparece aquela propaganda de jogo que você olha Seu olho chega a brilhar, você fala Nossa, que jogo magnífico, o que é isso? É tão grandioso e incompreensível pros seus olhos Que você não sabe nem o que sentir Mas às vezes quando você presta atenção assim Você até consegue perceber umas coisinhas meio diferentes Umas coisinhas meio estranhas Você fala, caramba mano, será que o jogo é assim mesmo? Hoje a gente vai ver anúncio de jogo bizarro Aqueles anúncios que você vê e tem vontade de chorar De tanta informação que você recebeu na sua cabecinha Esse jogo parece ser muito bom Tem um jogador de basquete e uma mina sentada no pau do avatar É autógrafo ou recusar? Aí o cara vai recusar, mano, o autógrafo Se você achou esse cara desumilde, dê like Se você aprova ele e abraça o satanás Só olho Calma, mano, tudo muito rápido, mano Não basta ele só recusar o autógrafo pra mina Ele desce um tapão Gente, eu não sei você, mas eu acho que esse homem É machismo A mina cai dura pro lado Tenho certeza que alguns vão passar pano Aí eu falo assim Ah, Felipe, mas é porque ele tava triste, tá ligado? Não foi culpa dele Tô de olho aberto Tô vendo você passar pano pra esse cara aqui Muito feio E meio de segundo depois Ele tá malhando com dois seres humanos em cima do peço Porque o shape não pode parar, tá ligado? Como que você vai ficar com o shape e ficar só batendo em mina? Poxa vida Mano, você vê um comercial desse aqui Você fala, ok, mano, o que eu vou esperar desse jogo? Bater em mulheres e manter o shape? Será que é isso mesmo? É um negócio de você pensar Aí você baixa o jogo e tem aquele grande crush, sabe? Um assunto muito grave Se um homem faz isso com você Denuncia Principalmente se ele te recusar autógrafo antes O cara copia, mas não faz igual, mano Passar a ser squid Olha Pouco parecido de leve O que é isso? Chega um mafioso, sei lá O cara todo tatuado, mano E expulsa o cara Porque ele tava comando o porco dele O cara deve ser corintiano Mordendo um porco vivo ali O cara acha a mina jogada na rua Depois do porco Tá lá, ajudar Ou tipo, chupar o sangue Geralmente você encontra pessoa na rua Você pensa isso mesmo Ajudar ou chupa o sangue Tá com fome, tá ligado? Depende Tá dormindo no meio da rua também Ah, freguiçosa, né, velho? Você é louco O cara ajudou É humilde, é humilde Arba, ajudar é morder Quando você vê alguém sendo atropelado na rua Para, não tente ajudar Normalmente Chama na ambulância Morda Morda a mão dela Caramba, assim que arruma namorada, então, mano Nossa, não contaram pra nós, velho Por isso que a gente demorou tanto tempo Infelizmente, deram exposed nesse rapaz aqui Que ele come porco E uma das coisas que essa mina de vermelho mais odeia É quem morde porco pelado Isso a mina não passa pano, não É insuportável pra mina morder porco pelado Pra descer o tapa na cara E do nada surgiu um cara assim E aí, gatinha Esse cara morde porco pelado, né? Eu não Vamos embora Ela aceitou, logicamente, né? Quem não aceitaria? É assim O cara fica sem o porco Sem a namorada Mas a famosa tá lá vi Muito triste Então aprenda aí, gente Por favor, não morda porco E não tente arrumar a namorada Que tá jogada no meio da rua Mordendo a mão dela No final, você sempre vai estar sozinho Não é possível que é isso mesmo que eu vi É isso mesmo que eu vi, mano Jogo irrealista Gigante nem existe Entendi Aqui é referência A mulher tem 999 anos O cara tem 25 Ela falou Aí sai pra lá Depois de grávida Não é isso de idade, não Pelo amor de Deus, mano Porque agora piorou a situação Não é isso não que eu falei, não Nossa, queira Deus Amém Não, não, não Não, não, não Um segundo que eu vou me cegar agora Quem que teve essa ideia mirabolante, tá ligado? Quem que sentou na mesa da reunião Falou assim Mano, se a gente fizer um jogo Que o cara solta uns esperminhas Engravido umas mina E é isso Os cara Fortnite, espere, espere Iremos te desbancar Esse aqui é o Minecraft da próxima geração Nasceu os filhos, virou ele Puta que me pariu O que que ele vai fazer com o cara agora? Agora eu quero saber Ele se fundiu com o cara Ele ficou mais velho E agora ele pode engravidar Essa torre inteira de mulheres Do game over Ele ficou triste Que casou Esse aqui é o jogo do homem carnavalesco Sai engravidando todo mundo E fica triste quando o caso Se você nasceu em novembro Saiba que talvez você seja filho de um homem desse aqui Faz jogo de respeito Gostei Bem family friendly mesmo Tanto que ele faz muita família no meio do jogo Gostei disso Sabe inclusão assim, sabe? Engravida 35 mulheres por segundo Faz fusão Muita coisa Referência a Dragon Ball Muita coisa Um jogo só Gostei Palmas Palmas Com certeza esse aqui é o melhor Nossa A mulher pegou traído Meu marido Tá escrito Ela chorando Igual um emoji Meu marido tá traído Olha como ele tá traído Na frente do quadro do casal De quatro Levando-te batada Da Billie Eilish Ela tá grávida Agora que eu vi Putz mano Só piora a situação O que? O que é isso mano? Não chore Venha comigo E tasca o beijo mesmo Olha Os caras soltam de olho Pra ver se sua mina fica solteira Ficou solteira Já era Os caras já dão em cima Os caras é rápido Do nada Os caras dão uns beijos sim Tá ligado? Tá na chuva Já é Nossa Atenção É jogo de carta Com certeza Quando a gente viu o comecinho do vídeo A gente falou Nossa isso aí é Isso aí é jogo de carta Sua cama quebrou Você puxa o baralho da mão Joga o baralho E faz uma cama Acender fogueira Tudo no truco Tá ligado? Mais doze Doze Fala doze no truco Assim A fogueira acende Os caras morreram Os caras tava lá fora Tomando chuva pra cacete Passando frio Chegou no quarto Fez uma cama Abriu uma janela E morreram de frio Muito triste Torcia muito Por esse casal Criado a partir de uma traição Vai ser hora de novela Gente Acabou assim Ela tá rezando aqui pra Deus Pedindo namorado Bonito Honesto E forte Aí Deus vai fazer ele aqui Isso aqui é Deus Isso aqui não sabe Ele é bem assim mesmo É isso Tá ligado? É bem assim mesmo E forte É um emoji De berinjela Vamos ver Deus construindo um ser humano Aqui talvez Não ele colocou errado Ele colocou gay Ela fica falando no fundo Não, não Eu não queria gay Eu não acredito em Deus agora Só porque ele entregou Namorado gay pra ela Esse jogo é muito bom Esse jogo abaixaria com certeza Obrigado Obrigado por criar esse jogo Com certeza é o top 3 melhores jogos dos animes O cara chega pra namorar a mina Foi mal Ai Deus Mas eu sou gay Eu fui embora A mina fica triste Ele puto ainda Da hora Parabéns aí Parabéns Com certeza é assim Que as coisas são feitas Na vida real Ela tá falando aqui Pra que ela vai ficar pronta Pra entrevista De emprego Chorou um pouco ontem Ficou triste ontem Isso aqui é o ser humano normal Do dia a dia Vira e mexe Ela está chorando Deixa eu começar Primeiro Tira a sua jaqueta É assim que faz entrevista Caramba Agora com certeza Todo mundo aí Que tá nos comentários Tá falando Meu Deus Eu queria muito ser entrevistado Por esse homem Esse homem Tirar a minha jaqueta É assim Se você não tirar a sua jaqueta Você não vai passar De entrevista Caramba Que emprego magnífico Esse emprego aí é bom mesmo Quem não queria Um emprego assim Chegar O chefe tá pelado Fazendo entrevista Pra você Falando pra você ficar pelada Também Nossa Que serviço bacana Aí mano Se tivesse mais Empresas assim O mercado de trabalho Não ia faltar trampo Vou falar uma coisa aqui Se o cara mandar você Ficar pelada Pra fazer entrevista Vai Nossa Agora salvei Um bilhão de pessoas O amigo aceitou Agora o cara Pediu pra tirar a camisa O que esse cara Tá fazendo Por que ele tá assim Odiei sua roupa De baixo Você falhou Na entrevista A mina perdeu o emprego Foi demitida Mas eu entendo É por isso que eu sempre passei De entrevista de emprego Sabe Porque é de calcinha Todos os jogos que a gente viu Agora não tem nada a ver com isso Mas é sempre assim Você vai lá Assim viu A propaganda do jogo Aí quando você baixa É um jogo de tipo Dinossauro Ela escolhe em tacar um pato Ou um troféu no bicho Ela escolheu um pato Caramba Pato forte Nossa patada na boca Deve machucar Gameplays elevadíssimos Mano Ninguém pediu autoridade Na minha imagem Pra usar no jogo Olha eu aqui atrás Nossa Os caras nem pra falar nada Pra mim Nossa Tirar minha imagem Desse jogo aqui Por favor Os caras só faz isso Aqui eles tão Fazendo uma moeba Jogando Free Fire Aqui embaixo Tenho certeza absoluta Bem assim Clicou no Free Fire É isso que acontece É o marido dela Aí ela fala Corre Aí o cara sabe Pular de janela A mina se andasse Com esse cara aqui Ia saber pular de janela Direito Pulou lá Morreu Aff Desculpa Por um segundo Eu virei o Ben Sola Da grande família Complicado Às vezes acontece comigo Marinha Tênue Entre o Ben Sola E o de mim do BTS Às vezes eu virei um dos dois Perdeu O bicho pegou Isso que é uma vingança bem dada E essa é a verdadeira força da vingança Tudo terminou bem no final das contas Eu acho Acho que valeu a pena Tá fugindo Um tobogã Tá ligado A mina é de vários zumbis Mano tem vários zumbis Atrás da mina E a mina falou assim Não posso fugir Como? Na terra andando Vou de tobogã E foi a tobogã Cavando um buraco É um zumbi Quando você tá gravando um tiktok Aparece um zumbi Atrás de você Isso aqui acontece Geralmente nas melhores pessoas Mano Muito triste isso Aff Pode nem gravar mais tiktok em paz Que aparece um zumbi Atrás de você Tomar banho de roupa É das nossas Essa é das nossas Antes safadezas Banho de roupa Mano Inclusive Vamos passar a palavra aí Do banho de roupa Amém Deixa o seu amém Banho de roupa aí pra nós Também recomendo Todo mundo que você conhece Tomar banho de roupa Vamos curar a safadeza do mundo Por favor Pessoal todo sapequinha Tomando banho sem roupa Sai não Olha eu aqui no jogo Mostrando a nossa religião Com banho com roupa Respeitar Os bichos mordem a mina O cara dá uma bolada nele Armas Jamais Boladas Sim Mas eu tenho certeza Que esse jogo Não tem nada a ver com isso É o mesmo jogo Esse aqui Zumbi merda Por favor Tocou a maleta A maleta na boca Abre o esgoto Com uma facilidade É bem assim mesmo A gente vê o esgoto Fala Eu vou abrir Pula dentro E cai numa gradezinha Assim É bem assim Caramba Abre o bagulho Sai cavando Aprendeu anos no Minecraft Tá ligado As crianças da geração passada Que jogaram 5 anos de Minecraft Cava assim mesmo O cara construiu um quarto perfeito Embaixo da terra Sem sair de lá Com uma televisão Cama e sofá E você aí Sem fazer nada O cara é um arquiteto Durante 3 segundos O cara virou um arquiteto Nossa mano Vamos parar aí Vamos estudar gente Pelo amor de Deus Pra se tornar esse homem aqui O cara acha a água do nada Do nada o cara Tá embaixo da terra Ali no esgoto Pega uma aguinha ali Assim Nossa Aí ele fez comida Água Tudo E vai sobreviver Embaixo da terra Do apocalipse zumbi Parabéns Você é bom mesmo Respeitar esse cara Pois ele é Sigma Do alto escalão Macho Alpha Depois de ver Todas essas propagandas Eu acredito que eu vou baixar Todos esses jogos aqui E fala pra mim Qual que você achou Mais da hora mano Porque realmente É uma propaganda Que prende a gente mesmo Nossa Tô super interessado Para jogar todos esses jogos eletrônicos E se inscreve-se aí Tá bom Porque se você não se inscrever A Calvice vai chegar pra você amanhã Adeus Porque agora tem muitos jogos eletrônicos Para jogar Pois eu não sou só o Felipe Agora eu sou o Felipe Gamer